Hoje tem um bolo rápido de coco no liquidificador que ficou muito fofinho, úmido e delicioso. Uau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E hoje temos um bolinho de vodka e um bolo de coco que ficou bem fofinho e úmido. Aquele bolinho rápido de liquidificador para o cafezinho da tarde está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Então para essa receita você vai precisar, aqui eu tenho cinco ovos pequenos, se for ovos grandes, três ovos são suficientes. Um copo e meio americano de açúcar, são 210 gramas. Dois copos americanos de farinha de trigo, 240 gramas. Vou usar um pacote de coco ralado de 100 gramas, um vidro de leite de coco, 200 ml e vou usar mais um copo de leite, 190 ml. Suco de um limão, uma colher de sopa de fermento em pó, meio copo de óleo, faltando dois dedos para chegar na risca e uma pitadinha de sal. Eu sempre deixo a receita na descrição do vídeo para vocês. Agora é jogo rápido, fica aqui com a gente até o final e siga o passo a passo para não perder nada. Vamos colocar no liquidificador os ovos. o açúcar, o óleo, o leite de coco e vou bater aqui por um minuto. Agora eu venho com o leite quente, não precisa ferver e adiciono o suco de limão e ele olha que maravilha que fica. Venho com a farinha de trigo e bato só um pouquinho, quanto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pronto. E esse é o segredinho para o seu bolo não ficar pesado. Bolo de liquidificador não pode bater demais, é rapidinho mesmo. Agora venho com o fermento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pronto. Coloco uma pitadinha de sal e o coco ralado e misturo com a espátula. E quem aí gosta de bolos assim, super práticos e rápidos no liquidificador? Deite aqui nos comentários. Agora em uma forma de 22 centímetros de diâmetro, por 9 de altura, o fundo tem 18 centímetros. Eu unto com desmoldante caseiro, que é essa pastinha que maravilhosa que não deixa o seu bolo grudar. Eu tenho a receita aqui no canal, sempre deixe o link na descrição do vídeo para vocês e aparece um card também. Unto a forma e transfira a massa. levo para sair. O forno está pré-aquecido a 180 graus e deixe ali de 45 minutos a 50 minutos ou até que você espete um palito e saia limpo. Forno a gás convencional. Meu bolo já assou e veja como ficou. O meu gás estava acabando, então ele subiu de um lado e do outro lado eu virei, mas assim mesmo ele deu uma murchadinha. Eu vou comer assim mesmo. Mas ficou ótimo, assou perfeitamente. Agora vou deixar esfriar um pouquinho e depois vamos transferir para o prato. Ele baixou um pouquinho porque o meu forno não atingiu a temperatura que precisava, mas assim mesmo ficou muito bom. Agora vamos cortar um pedaço para ver como ficou, Cláudio? Opa, vamos! O cafezinho já está lá? Hum, está no fogo. Veja que delícia, fofinho, úmido, delicioso. Ficou muito gostoso esse bolo. E ficou maravilhoso. Um gostinho especial desse leite de coco. Fofinho e úmido. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E não se esqueçam de compartilhar o vídeo.